Isso é só, rapaziada! Aqui quem fala é o Gui West Games com mais um vídeo de PES 2020 Rumo ao Estrelato Dicas com Gui Júnior, meus brothers! Se você é novo, se inscreve no canal, brothers! É aquele papo de sempre, brothers! Vamos tentar bater a meta de 250 likes, brothers! E eu vou falar um negócio pra vocês, se bater 250 likes, é automático, eu já solto outro Rumo ao Estrelato E não interessa o dia, não interessa se tem live no dia Bateu 250 likes, eu solto outro Rumo ao Estrelato Hoje eu vou jogar apenas a final da Copa da França, brothers! Eu não sei o porquê que tá acontecendo isso, mas nós não conseguimos a titularidade mesmo jogando bem, cara! Não sei se é algum erro do jogo, não sei te explicar o porquê na verdade, né, mano? Eu não consigo ficar titular, eles não dão oportunidade, também pode ser pela posição E com isso, meus irmãos, eu até vou fazer uma pergunta pra vocês, mano! Eu tenho duas propostas, três propostas, velho! Bayer de Munique, Chelsea e Manchester United, velho! Eu estou inclinado a sair do PSG, brothers! Realmente, o projeto não foi da maneira que eu pensei E por isso, eu decidi, mano... Essas propostas eu não pedi, simplesmente vieram, certo? Eu até vou mostrar pra vocês, ó, Bayer de Munique, eu vou até mostrar o plano de jogo pra vocês, brothers! O meu jogador, ele é um... se eu não me engano, ele é ponto esquerdo ou ponto à direita Isso a gente tem que ficar atento, brothers! Também pra não acontecer a mesma coisa aqui, ó! Pelo visto, nenhum joga com... putz, grila, mano! O meu jogador, ó, pelo que eu vou até mostrar pra vocês aqui, ó... Meus dados... Ele é ponto esquerdo, só que ele sabe jogar pelo meio, ó lá, pela direita, tá entendendo? Eu não sei qual o motivo, rapaziada... O PSG não me deu muitas oportunidades, certo? Mas, enfim, brothers, eu vou colocar até na votação na comunidade Qual dos três times vocês gostariam de me ver, beleza, brothers? Coloquem nos comentários, mano, e deixe o seu gostei pra apoiar a série, beleza? Esse vai ser um vídeo com apenas um jogo Que vai ser a da final da Copa da França Não temos mais chance no Campeonato Francês Mas temos a chance de sermos campeões da Copa da França O que é super importante aí, olha aí, ó É normal ficar nervoso numa situação como esta Mas agora é hora de focar no jogo Vocês vão entrar em campo e trazer aquele troféu, mano O Verratti deu o papo, beleza? Como sempre aí, brothers, a gente entra sempre no intervalo das partidas, né, mano? E não vai ser diferente, né, mano? Eu aprendi a jogar de meia atacante, como você pode ver no lugar do Carlos Soller Só que ele não me coloca, parça Eu não sei o porquê, mano Enfim, brothers, não sei Talvez com essas três equipes aí eles me dêem mais oportunidade de mostrar o meu futebol Vamos embora aí pra final então, mano? Vambora! Bom, meus brothers Nossa, a final aí é em casa, é isso mesmo? A final vai ser em casa, brothers É jogo único, mano Valendo taça da França, mano Um jogo super complicado, né, brothers? É, logicamente, temos uma equipe muito mais forte do que o Lyon Mas tem que tomar cuidado, né, mano? Tem que tomar muito cuidado, brothers Até porque nós não sabemos o que vai acontecer aí no jogo, certo? Então, mano, vamos embora pro jogo? Provavelmente vamos entrar aí no segundo tempo Bola, Orlando! Vamos que vamos! Bom, meus brothers, entramos aí no segundo tempo Como sempre entramos Provavelmente é o meu último jogo aí pelo campeonato Pelo PSG, velho Não tivemos muitas oportunidades aqui Vamos lá, cortou a bola pra dentro Ah, meu Deus do céu E o jogo vai ser completo aqui, velho Completo que eu digo é sem cortes aqui a partir de agora, né, meus irmãos? Eu não tive muitas oportunidades como imaginei aqui no PSG, né? Joga, joga, joga Jogou aqui, Júnior de novo Vamos embora, vamos embora, vamos embora Tocou a bola pra Mbappé Vamos! Não é rapaz aí, meu parceiro Pegou a bola ali Lá vem, lá vem, lá vem, joga lá Joga rápido PSG trabalhando o jogo, hein, com o Verratti Jogou no Neymar Moleque do céu Olha ali Toca Neymar, pelo amor de Deus Tocou a bola pra frente Ó, escanteio, escanteio Vamos, vamos Escanteio para o PSG Meus irmãos, diga Júnior, está na área Olha ali, olha ali de novo Vamos, 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 vamos Moleque de cabeça Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Tocou É, loucura De cabeça, brothers Ele não é muito alto, mano Mas guardou o seu Meus irmãos Que isso, moleque Ó, impulsão Impulsão é tudo, parça Ó, cê é louco, moleque 1 a 0 Nós não vamos sair de mão vazia daqui, velho É, treino na semana, né, velho Olha onde o Gui Júnior subiu, velho Que isso, parceiro 1 a 0 Vamos, PSG Vamos ganhar pelo menos um título aí, né Tá maluco sair de mão abanando? Não dá, né Vamos lá, vamos lá Vamos lá Olha, a mulher está falando Vocês, eu não sei por que os caras não colocaram ele de titular Olha lá, a bola é nossa, hein Bola É um extra velho O PSG está sendo campeão da Copa da França Não pode sair com a mão abanando como eu já havia dito Toca a bola Joga aqui, filho E os caras não colocam, não colocou o titular Vamos, de novo Gui Júnior Olha ali Tocou a bola pra frente Olha ali Pisa, pisa, Mbappé Pisa, Mbappé É festa do Betis No Covers Que empatei Pela jogada, meus irmãos Coisa Só foi entrar O técnico não gosta de mim, parece Só foi nós entrar, meu parça Olha isso aqui Tocou a bola O Mbappé mais fominha que não sei o que Mas girou, fez o gol Não tem importância nenhuma 2 a 0 Simples assim Só foi nós entrar, mano Ai, ai, ai Que beleza, hein, mano E cabe mais, hein, mano Vamos lá, vamos lá Olha o Leon tocando pra Pra passes Tocando pra Vamos lá, vamos lá Tirou a bola de novo Mais um ataque do PSG Joga a bola aqui, meu rei Ah, ele errou o passe Aí, ferra nós, mano Pra você ver, mano Que, mano Eu tenho o completo Entrosamento com a equipe Não Mano, o que vocês estão fazendo, velho? Vocês são loucos Olha isso Meu Deus, mano Vamos lá, vamos lá O PSG está sendo campeão da Copa da França, bro Joga aqui Joga aqui, meu irmão Joga aqui, meu irmão Joga aqui, meu irmão Olha ali, cortou pra dentro Bela jogada de Ruiz de Norte Calma aí, parça Calma aí, mano Calma, meu parceiro Olha, ele entrou de Maria Agora Vixi Maria, agora cabe mais Calma, calma Joga aqui Vamos Vamos, Marquinhos Devolve Devolve, Marquinhos Olha ali de novo Girou pra dentro Cortou a bola pra dentro Vamos, filho Vou cruzar na área Vamos De novo Cortou pra dentro De novo, olha ali Ai, na hora que eu apertei bola Pra cruzar, brothers O Leão não consegue jogar, meu irmão Ai, o cara vai e me faz isso, mano Calma, calma Que estamos sendo os campeões da França Copa da França, né Campeonato francês Não conseguimos vencer, velho Nem isso, mano Isso é louco, velho Se me colocasse titular, mano Talvez poderia ser a história diferente Mas estamos ganhando Estamos ganhando Não vão sair de boa banana, velho Olha ali o Leão Tentando alguma coisa Mano, já vi de tudo, velho Tira a bola daí, mano Vai Vamos meter uma goleada nesse tiro Ai, Mbappé Você consegue jogar a bola, mano Tira Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tira a bola daí Pega Pegou Pegou, moleque Já lança Já lança Nug Junior Na velocidade do próprio Na velocidade do próprio Ali, cortou a bola Cortou de novo Olha ali, girou Ficou na saudade Olha ali, brother De novo, cortou Ah Mano, o drible não era esse Era pra cortar pra dentro, cara E cortou pra fora, mano Vamos lá Está acabando O PSG tá se consag... Vai, vai, abre lá no Neymar Joga de novo aqui Calma, meu parceiro Joga, Neymar Joga, Neymar Escantei, hein Vamos Mais um Será que é mais um de cabelo? Mano, o Guilherme tá deitando Isso é louco Vamos lá, vamos lá Escanteio de novo Aí, jogou em cima No primeiro pau Parceiro do céu Vamos lá O Leão tenta alguma coisa, velho Parece que estamos sendo Campeões da Copa da França Sem dificuldades No segundo tempo, hein Joga aqui, meu rei Joga aqui, meu rei Jogou, não Falta Calmou, calmou, calmou Sai daí, juizão Vamos, brothers Vamos, brothers Mano, não tem pra ninguém, velho Não tem pra ninguém, mano Gui Junior entrou E mudou a partida Senhor técnico Pisa aqui Jogou de novo Vamos Ai, meu Deus do céu Está acabando, brothers Estamos nos Sogrando Campeão da França Jogou aqui de novo Vamos, fio Cortou a bola pra dentro Cortou de novo Olha ali, tocou a bola Ai, meu Deus do céu Últimos lança da partida Olha o Depay Ai, 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 ai Vamos, vamos, vamos Zagueiro Que preguiça é essa aí, mano Tocou a bola pra Depay Pra fora Quase Eu errei, eu errei Mas eu fiz o gol Errei, fiz um gol E derre Estou com crédito O PSG é campeão da Copa da França Mano, não posso sair de mão a banana Nossa senhora Acabou o jogo, brothers Mais uma vitória do PSG, velho Pra calar a boca do treinador, velho E dos Jornais franceses Que falam que eu não jogo nada É campeão, meus brothers Gui Junior Gui Junior consegue, mano Na sua despedida do PSG Nós não vamos sair de mão a banana daqui, velho Não vai sair de mão a banana O Lyon perde o título pra gente Mano, não dá, velho Não dá, não dá Entrou, mano Gui Junior entrou no jogo Mudou completamente a partida Vamos ser sinceros aí, né, meus brotes E olha aí, mano A torcida do PSG vibra Com mais um título na temporada Mais do que obrigação também Não ganhar um título aí Fica difícil, hein, velho Conseguimos aí Como que é o nome? The Coupe de la Liga Bequeta Salve, Salve É, mano Conseguimos aí A Copa da França O que é um título importante aí na França Não podia sair de mão a banana, brothers E conseguimos esse título maravilhoso Beleza? Bom, brothers O vídeo de hoje foi esse Eu espero que vocês tenham gostado E logicamente eu vou falar pra vocês Temos aqueles três times lá Chelsea Bayern de Munique E Manchester United Qual time eu irei, brothers E repetindo Vamos bater a meta De 250 likes Bateu a meta Eu solto um vídeo No mesmo dia, mano Pra dar, mano Aquela fortalecida Aquele up No rumo ao estrelato Assim como é a Master League E como sempre foi o rumo Beleza? Irmãos Amanhã vai ser a live Certo? De Master League Provavelmente entre meio-dia E uma da tarde Beleza? Até a próxima Tamo junto!